Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, eu fiz mestrado e doutorado lá. Um dia, um amigo meu me contou uma história fantástica. Ele disse o seguinte, eu não sei se você sabe, mas americano não é que nem brasileiro. Americano, ele planeja tudo. Se ele vai viajar, ele compra passagem com um ano de antecedência. Seis mesas. Brasileiro não, deixa para comprar na hora. Se você for comprar uma passagem para o Rio para amanhã, você vai pagar R$ 1.600. Se você comprar com seis mesas, você vai pagar R$ 200. Se você comprar com três meses, você vai pagar R$ 400. Se você comprar depois das dez e antes das quatro da tarde, a passagem é metade do preço. Porque antes das dez e depois das quatro, é top, a passagem é mais cara. E o americano sabe dessas coisas. E esse americano, ele, o sonho dele era comprar um trailer, para ele tirar férias com a família. E ele conseguiu comprar. Então, o americano, quando ele vai fazer alguma coisa, toda semana o americano reúne com a família. Uma vez por semana, ele joga com a família, com os meninos, dominó, banco imobiliário. É a noite da família. Então, ele não vê televisão, ele joga, ele ora, ele faz coisas com os filhos. E então, ele reunia, planejando, aonde ele ia levar os filhos. E foi marcando no mapa, e as crianças entusiasmadas, a mulher entusiasmada, que eles iam viajar 15 dias pela América, num trailer. Uma semana antes, ele chegou para a família e disse que não iria. Olha, o patrão, diz que eu não posso tirar 15 dias. Então, não vou poder ir. A mulher disse, então, nós não vamos. Que graça vai ter a gente viajar sem você? E ele disse, não, vocês vão. As crianças estão entusiasmadas. As crianças precisam desse tempo. Está tudo planejado. Nós já acertamos tudo. Nós já temos o dinheiro. Você vai. E ele, então, convenceu a mulher a viajar com os dois filhos. Três dias depois, ele pegou um avião. E sabendo por onde o trailer ia passar, ele saltou no aeroporto e foi para a estrada esperar a mulher e os filhos. E quando ele fez sinal, o garoto disse, é o pai. Não é? É o pai. É o pai. É o pai. Mamãe, é o pai. E eles desceram do trailer, fizeram uma festa. Ele entrou no trailer e seguiu viagem. Aí, alguém aonde eu estava, perguntou, por que você fez uma doideira dessa? E ele respondeu, porque eu queria deixar uma memória para os meus filhos, tão boa, que depois da minha morte, eles lembrassem de mim com alegria. Memória. Memórias, querido, tem poder. Memórias fazem bem ou fazem mal. Memórias produzem alegria ou tristeza. Como é que foram as memórias da sua infância? Como é que são as memórias que você está plantando na sua esposa, no seu marido e nos seus filhos? Quais são? Alguns, quando se lembram de uma coisa ruim, dizem, nem toque nesse assunto. Deus me livre. Sai fora. Quem era católico diz, cruz em credo. Quem é supercioso diz, bate na madeira. Quem veio lá do Rio de Janeiro, fala, santa de banda. Tem gente aqui em São Paulo, vai estar louco, sou. E quem veio da macumba diz, sapo seco, mangaló três vezes. E quem é crente, fala, está amarrado. Um dos segredos para a felicidade, é preservar a memória boa e saudável. Livrar-se das amarras e as memórias tristes produzem. Já que é possível, é impossível você esquecer as memórias. Mas, pelo menos, você pode ser curado do poder da mágoa, do sofrimento, do ressentimento, que memória ruim produz. O Salmo 103 afirma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E, Filipenses 3, 12, diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo daquilo que está adiante de mim. Quem lê essas duas passagens, diz assim, a Bíblia está se contradizendo. Porque Davi manda esquecer. E Paulo manda lembrar. Não, é que Davi está mandando esquecer o que é ruim. E Paulo está mandando lembrar o que é bom. O grande problema é que a gente teima em lembrar o que é ruim. E a gente sempre esquece o que é bom. Esquecer as coisas que fazem mal. É importante parar de viver no passado. A gente tem que deixar o passado ser passado. A gente não pode viver no passado. Tem que guardar coisas boas, gestos de bondade, bênção. Mas a maioria teme lembrar o que é ruim. A Bíblia diz em Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada. A memória do justo é abençoada. Está na Bíblia. Eu carrego memórias fantásticas. Coisas que construíram meu ser. Coisas que alicerçam minha alma. Coisas que enriquecem a minha jornada. Por exemplo, eu lembro do meu avô. Meu avô usava chapéu. Tinha uma barba que parecia arame farpado. E ele passava em mim, eu me enculhia. E às vezes eu colocava o chapéu dele. Ele disse, olha careca, pega. E é verdade. Lembro da vovó levantando cedo. Ela tinha um fogão a lenha. Do lado do fogão a lenha, ela tinha uma cadeira. E eu me lembro quando o menino, eu colocava os dois pés na cadeira. Ficava abraçado ali no frio de Petrópolis. Enquanto ela fazia os bolinhos de chuva com banana dentro. E aquele cheiro de café pela manhã, enchendo a casa. E a vovó matava um porco e colocava em cima do fogão a lenha para defumar. E não tinha geladeira. E a vovó cozinhava e picava o porco e colocava em lata de banha. Para conservar. E a gente ia na dispensa, roubava um pedaço daquela carne. E enchia o buraquinho de gordura. Para ninguém descobrir. A gente ia para a igreja numa boleia de caminhão. E o sonho do vovô era comprar uma mula de raça. Você sabia que tem mula de raça? Tem. E um dia o vovô conseguiu comprar a mula de raça. E ele vestiu terno e gravata. Colocou o chapéu e foi para a igreja na mula de raça. E quando ele foi chegando à igreja. Todo mundo admirado com a mula nova do meu avô. E ele todo orgulhoso. Mas a mula começou. E o vovô falou, mula desgraçada. E deu uma chicotada e a mula. Memórias. O rio no fundo da casa. Os casos no fim do dia. Toda vez que eu ia embora. Vovô vinha com a mão fechada. E me dava cinco reais. Naquele tempo era cinco cruzeiros. Dez cruzeiros. E eu ficava esperando aquilo. Eu também tenho memória do meu pai. O meu pai andava comigo com a mão assim no pescoço. E aí se era para andar, ele afrouxava. Se era para virar, ele virava. Se era para parar, ele apertava. E eu queria ser que nem papai. E papai ia andando na minha frente às vezes. E eu ia pulando para pisar onde meu pai pisava. Toda terça-feira ele saía com a gente. Levava ao cinema. Me ensinou a patinar. Me ensinou a nadar. Me ensinou a jogar futebol. Tudo papai me ensinou. E ele ia para um restaurante. No fim do dia, pedia uma porção de batata frita. Cruzava a perna. E eu cruzava também. E ele fisgava com um palito. E eu fisgava uma. Enquanto ele tomava uma cerveja. E eu um guaraná. Memórias. Meu pai tinha um chulé. Uma coisa doida. E ele chegava em casa, tirava a meia. E colocava no ombro da gente. E a gente ficava assistindo televisão. E ele morrendo de rir. Memórias. Meu pai ia se ajeitando no sofá. E ajeitando. E empurrando a gente para fora. Até que saia todo mundo. E ele ficava deitado. E minha mãe muito gorda. Vinha para sentar no sofá. Com aquela poupança enorme dela. E sentava no pé do meu pai. E meu pai... E a minha mãe... O que é, Silvio? O que é ele? Meu pé! Memória. A Bíblia diz que a memória do perverso é apagada da terra. A Bíblia diz isso, querido. Em Jó 18, 17. A memória do perverso é apagada. A Bíblia diz no Salmo 34, 16. Que o Senhor está contra quem faz o mal. Para apagar da terra a sua memória. A Bíblia diz em 8, 17, 14. Eu riscarei a memória de Amelec da terra. Ninguém chama o filho de Hitler. Você conhece algum garoto que chama Nero? Não. Porque a memória deles é apagada. Nero é nome de cachorro. Mas todo mundo chama Paulo. Todo mundo chama Pedro. Todo mundo chama João. E tem gente que chama até Silmar. Na minha igreja tem um filho de um irmão. Que botou o nome de Silmar Timóteo. Pobre, coitado. Em homenagem a mim. A Bíblia diz em Filipense 1, 3. Eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de você. Diga para esse irmão do seu lado. Não é para sua esposa não. Nem para o seu marido. Sua mulher pode lembrar. Dá graças a Deus por tudo que se lembra de você. Fala para sua irmã que está do seu lado. Seu marido e sua sogra. Pode dar graças a Deus por tudo que se lembra de você. Diga para esse casal do lado aí. Foi bom viver com vocês essa semana? Tem gente que não está falando, hein? Se não falar, vou te chamar aqui na frente. Fala aí para ele. Foi bom conviver com vocês essa semana? Foi bom? Eu tenho um amigo chamado Luiz Henrique. Que é pastor em Belo Horizonte. E ele falou. Pastor Silmar, eu tenho uma mania. Todo enterro que eu vou. Eu oro para o defunto ressuscitar. Nunca ressuscitou, mas eu oro. E aí morreu o marido de uma irmã da igreja. Ele foi para o enterro. Quando ele entrou, a mulher estava sentada do lado do caixão. Que viu ele entrar na porta. Falou, não ora não. Porque se o senhor orar e ressuscitar, o senhor vai ficar com ele. Eu não quero esse homem de volta. Deixa ele morto. Fala para o seu vizinho. Pode orar por você ou eu tenho que deixar lá? Querido, pessoas são marcadas por comportamento. Eu assisti um filme que você deve assistir, porque é muito famoso. O rapaz é casado com uma moça. E aí um dia eles brigam, ele sai e ele se envolve com uma colega de trabalho. Uma aventura. E ele volta para casa todo sem jeito. E a mulher acaba descobrindo. E ele então, ou melhor, ele fica tão arrasado que ele conta para a mulher que dormiu com a outra. E a mulher não quer ele mais. E ele faz tudo para conquistar ela e ela não quer ele mais. Aí ele chega para o sogro e fala, eu amo ela. Eu amo a sua filha. Eu não posso perder ela. Eu amo. E o sogro diz, ó, falar que ama não adianta. Se você ama, faça alguma coisa. Porque o que conta é o que você faz. Aí ele vai para falar com ela, ela não recebe. Ele fica deitado na porta. E ela passa no outro dia, ele está deitado, ela passa por cima. E no segundo dia, ela volta para casa, ele está lá deitado na porta, ela passa por cima. E no terceiro dia, ela vai entrar em casa, ele está lá deitado. Aí começou a chover, um frio doido. Aí ela passa por cima. Depois ela volta, abre a porta, joga o cobertor em cima dele e vai para dentro. Até que no quarto dia, ela fala, entra. Porque, querido, o que conta é o que você faz. É o seu comportamento que vai marcar a sua mulher. É o seu comportamento que vai marcar seu filho. É o seu comportamento que vai marcar o seu casamento. O seu comportamento vai produzir vida ou vai produzir morte. O que é que vão dizer no teu enterro? Já imaginou quando volta? Chega lá. Morreu que nem um passarinho. Nem parece que está morto. Parece que está dormindo. Ó, parece que está sorrindo. Descansou. Descansou, foi a viúva. Isso aqui, isso aqui era um estrupício. O que seus filhos vão dizer, querido, quando voltar do teu enterro? Quais são as histórias que o teu filho vai contar de você? O que sua filha vai contar de você quando você partir? Imagine, imagine Jesus vivendo na sua casa durante uma semana e vendo como é que você viveu essa semana um com o outro. Hã? O que que ele diria? Que tipo de pessoa você é? Porque o que você faz, revela quem você é. Embora a maioria faça tudo para ser bom e honrado, quem somos determina as nossas ações, as nossas reações e as memórias da sua família são construídas pelo que você é. Não dá para ter uma atitude na vida pública e outra atitude na vida privada. E Deus, ele ensina na sua palavra que a gente tem que construir memória. Por exemplo, ele instituiu a Páscoa. Para quê? Para lembrar o cativeiro do Egito. Ele mandou comer a pasta vestido para lembrar que a gente vai ser arrebatado e que tem que sair do Egito com pressa. Ele mandou comer a Páscoa com Eva Amarga para lembrar do sofrimento e para a gente nunca mais querer voltar para a vida de miséria e escravidão que a gente viveu. Ele mandou comer a Páscoa em família para lembrar que família é importante, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ele instituiu a ceia do Senhor fazer isto em memória de mim. Ele instituiu o arco-íris em Gênesis 9. Toda vez que aparece o arco-íris é para você lembrar que eu nunca vou destruir a terra com dilúvio. Eu fiz uma aliança. Abraão construiu seis altares. E durante a sua vida, toda vez que ele construiu um altar, ele disse, eu faço um memorial para não esquecer o que Deus fez. Eu construí um memorial quando eu fui pastor no Uruguai. Eu construí um memorial quando eu fui pastor em São Paulo. Eu construí um memorial nos Estados Unidos. Eu construí um memorial lá no Rio de Janeiro. Eu sou um construtor de altares. aonde eu vou, eu levanto o altar para lembrar que Deus é bom, para lembrar que Deus está comigo, para lembrar o que Deus fez. Memoriais. Que tipo de memória você vai deixar? Meu filho Felipe, quando nós moramos nos Estados Unidos, ele chegou para mim e disse, papai, eu queria que o senhor fizesse um meshroom na minha cabeça. Meshroom é cogumelo. A moda, papai, é o meshroom. E o barbeiro, eu vou lá, peço para ele fazer o meshroom, mas isso aqui, papai, não é o meshroom. Falei, Felipe, você quer que eu faça o meshroom? Eu posso fazer, mas eu não sou barbeiro. Não, papai, pode fazer. E o Luca disse, eu sou o próximo. Eu coloquei o Felipe dentro da banheira para não sujar o banheiro da Janice, peguei a tesoura da Janice e dei uma picotada. Na primeira picotada, acabou o cabelo dele. Aí o único jeito que teve foi eu cortar em volta assim, fiz aquele risco e peguei um prestobarba e rapei. Ficou aquela cuia. Quando o Felipe falou, papai, o que você fez na minha cabeça? Um meshroom. Você queria um meshroom? Então, um meshroom. E o Luca sentou falando, eu não quero mais não. E a Janice falou, o que você fez na cabeça do meu filho? Ele queria um meshroom. A professora dele veio em casa porque o Felipe não foi na escola e americano, quando o filho falta, vai na tua casa, professora. E quando ela olhou o Felipe, falou, foi você que fez isso? Ele queria um meshroom. E eu levei ele no barbeiro e o barbeiro falou, você fez isso? Eu falei, ele queria um meshroom. E aí o barbeiro pegou a máquina, deu uma rapadinha aqui e quando o Felipe chegou na escola no outro dia, todos os meninos, onde é que você cortou o cabelo? Ficou legal demais. Eu quero cortar igual. E ele nunca vai esquecer que eu fiz um meshroom na cabeça dele. O Tiago começou a namorar a filha de um amigo meu. Meu melhor amigo. E eu disse, Tiago, olha, o pastor Paulo é o meu melhor amigo. Essa menina é para casar. Você vê o que você vai fazer. Se você se envolver com ela, não dá para sair. E o Tiago se apaixonou. Escrevia para ela dos Estados Unidos e telefonava. Nós chegamos aqui de férias. Ele não saiu da casa do pastor Paulo um dia. Não foi nem ver o avô dele. Apaixonado pela garota. Tá, aí quando chegamos nos Estados Unidos, a paixão acabou e ele não escreveu mais. Um dia o pastor Paulo me liga, estou indo aí te visitar, reserva um hotel para mim. E eu falei, Tiago, tua namorada vai chegar. Tem meses que você não fala com ela. Você vai falar com a menina, você vai terminar essa coisa, porque você vai estragar a minha amizade com o pai dela por causa que você não é homem. A menina chegou e Tiago ficou trabalhando na pizzaria e não apareceu. Três dias ele não aparecia em casa, só chegava de madrugada. Aí eu fiquei acordado, esperando ele chegar. Duas horas da manhã, eu falei, olha, eu falei para a menina ficar te esperando lá no hotel. Ela não vai dormir, porque hoje não passa. Você foi homem para começar, você tem que ser homem para resolver a situação. Você vai lá no hotel, ela está no quarto 226. Lá no Red Roof, você vai lá, 226. E ele, Tiago, eu estou falando com você. A menina está te esperando. O pastor Paulo está te esperando. Tiago, o que você quer? O que você quer? Você quer que eu vá lá no hotel para resolver esse assunto? Se o senhor for, vai ser bom. Ah, meu Deus do céu, eu não comecei na morro nenhum. Onde é que eu amarrei a minha égua? Agora eu tenho que resolver coisa que eu não crio. Tá bom, entra no carro aí, vamos para lá. Estava um frio, nevando, eu cheguei lá, a luz do quarto está acesa. Eu falei, olha lá, 226. Ela está com a luz acesa, te esperando. Vai lá. Tiago, vai lá. Tiago, você está querendo que eu vá lá bater na porta? Se o senhor for, vai ser bom. E eu fui lá, bati na porta, ela chegou, você está pensando que eu preciso de homem, lá no Brasil tem um monte de homem que quer casar comigo, você fica aqui me snobando, seu sem vergonha, e falou um monte de coisa, aí ele voltou chorando, falei, o que aconteceu? Ela terminou comigo, pai. E daí? Que alívio. Ele nunca vai esquecer que o banquinho panaca para resolver pepino dele. Memória. dentro da Bíblia da Janice tem uma pétala com a data da primeira rosa que eu dei a ela. Memória. Dentro da Bíblia dela tem um papel de um bombom sonho de valsa que eu dei a ela quando eu não podia dar uma caixa inteira. Eu dei só um bombom. Memória. Na véspera do meu casamento eu dormi a primeira vez na casa da Janice, porque a minha sogra dizia que namorado não pode dormir na casa de namorada. E aí na hora que eu estava deitado eu escutei uma batida na porta do lado era Janice, papai, papai. E eu abri a porta para ver o que era e ela disse eu posso dormir com o senhor a última vez? Memória. Diga para esse casal aí do lado a filha de vocês na véspera do casamento vai querer dormir com vocês? A maioria dos filhos quer sair de casa e desaparecer porque não tem diálogo não tem conversa seu filho lhe beija seu filho lhe abraça na minha casa todo fim de ano a gente fica junto nós fomos criados assim e eu cultivo essa memória e aí no ano novo depois que a gente antes de jantar eu pego a Janice traz umas tacinhas com cálice de uva e os pãezinhos e eu junto meus quatro filhos um tem um metro e noventa outro tem um metro e oitenta e seis eles são bonitos e com a esposa e com os netos e eu pego aquele pãozinho e disse este é o corpo de Jesus que foi partido na cruz do calvário pelos nossos pecados e o meu filho coloca aquele pão na boca tremendo com o engasgado com o olho cheio d'água me olha no olho e diz pai eu te amo pai memória quais são as memórias que você vai deixar para o seu filho quais são as memórias que a tua esposa tem de você droga maldita a hora que eu casei eu não sei para que eu saí da casa do meu pai você está pensando que você é um caranhão quando a gente faz sexo eu finjo moleque nem você eu tenho um monte é só piscar sua gorda ô estrupício eu não sei para que eu tive filho você só me dá trabalho levanta daí seu diacho vai dar um jeito na vida será que eu vou ter que sustentar a vida inteira memória eu fiz aniversário de casamento e levei Janice para Teresópolis descobri um hotel lá que tem apenas nove quartos chamado Toca Terê uma coisa mimosa tudo arrumadinho o café da manhã é um espetáculo e eu fiquei lá sexta, sábado e domingo como eu estava depositando eu não fui à igreja e aí a Janice ficou querendo descobrir alguma coisa para fazer em Teresópolis o que nós vamos fazer domingo de manhã e ela descobriu a feirinha a feirinha e eu fui andar na feirinha e a Janice com os olhos ávidos procurando alguma coisa para comprar até que ela achou uma banca de vaca e ela coleciona vaca ela tem vaca do mundo inteiro e ela tem frigideira de vaca relógio de vaca saleiro de vaca ela tem tudo de vaca outro dia eu falei isso numa igreja um irmão falou toda vez que eu vejo uma vaca eu lembro da Janice era aí meu irmão e aí a Janice descobriu uma coisa que ela não tinha ela descobriu uma queijeira de vaca o prato preto era o pé da vaca o corpo da vaca tapava o queijo e a cabeça da vaca era o pegador ela disse vou levar essa eu não tenho que linda baratinha e ela comprou e não via a hora de chegar em casa e colocar um queijo Minas na queijeira e servir no café e ela chegou em casa colocou um queijo fez o café da tarde e o queijo sumiu que a minha sogra estava lá em casa como o queijo acabou a Janice pegou a Janice pegou a queijeira deu uma lavadinha ligeira e colocou na lava-louça e foi dormir a lava-louça começou o trabalho esguicha a água de cá e joga detergente de lá e sacode e esfrega no outro dia quando a Janice foi pegar a queijeira para servir o café eu escutei um gritinho na cozinha amor quando eu cheguei na cozinha ela estava com a queijeira na mão a vaca tinha perdido a cara estava toda branca a vaca era falsa era decalque sabe por que? a vaca não tinha sido pintada pela mão de um artista e não tinha sido levada no fogo porque o fogo seria garantia que a tinta ia agarrar na louça e nunca mais ia perder a cara porque as lutas da vida é para olha Deus está pintando você e as dificuldades são o fogo que vai fazer com que aquilo que Deus fez em você se agarre para o resto da vida e você seja realmente um casal agora vire para esse casal do lado e diga assim essa cara é sua mesmo ou é decalque porque a maioria chega aqui aleluia glória aleluia eu mas quando acaba o culto amor não vem que não tem não vem que não tem não vem que não tem fala para sua mulher Deus ama quem dá com alegria a bíblia diz que o corpo da mulher não pertence a ela mas pertence ao marido fala para sua mulher como é que você quer mandar numa coisa que não é tua a bíblia diz que Deus disse para Adão olha tudo que está no jardim eu te dei cuida e Adão foi cuidar do jardim e enquanto ele cuidava do jardim fazendo a obra Eva estava conversando com a serpente muita gente é muito crente cuida muito de igreja mas esquece que a mulher faz parte do jardim que ele tem que cuidar que memória você está deixando querido eu quero que um dia Deus apareça para o meu filho e eu quero que Deus diga para ele eu sou Deus do teu pai e eu quero que o meu filho diga como ele diga se tu és o Deus do meu pai eu te recebo eu te quero porque o meu pai é o meu melhor amigo meu pai é um marido bom meu pai é bom e eu te agradeço por ter feito meu pai do jeito que ele é agora tem menino aí que se Deus aparecer para ele e falar eu sou o Deus do teu pai ele fala se tu és o Deus daquele homem eu não te quero porque tu roubaste meu pai de mim meu pai é um rato de igreja sabe ir a culto e orar pelos outros mas nunca foi na escola veio receber um diploma nunca assistiu um jogo meu meu pai sabe me dar coisa mas nunca me deu a ele mesmo eu não te quero o que que seu filho vai dizer quando Deus aparecer para ele e disser eu sou o Deus do teu pai preguei num fogo para o Brasil o pastor Mirko estava lá uma multidão e quando eu desci do púlpito o Filipe estava chorando e disse pai o somator pau preguei num congresso para 10 mil pessoas e quando eu desci Luca estava me esperando com o olho cheio d'água e disse pai hoje quando eu sou pregável eu descobri o que eu vou ser na vida eu vou ser pastor que memória se dá deixando que memória você perde perdão ao seu filho quando você erra você volta atrás porque seu filho não quer que você seja perfeito seu filho quer que você seja honesto seu filho sabe que você não é o herói seu filho sabe que você não é perfeito e ele não exige perfeição de pai e mãe ele exige companhia ele exige direção ele exige um abraço é isso que ele quer um carinho quais são as memórias que você está deixando para os seus filhos outro dia eu fui numa igreja e falando de beijo uma senhora disse eu acho uma pouca vergonha beijar na frente de filho eu acho uma pouca vergonha brigar na frente de filho estava na cozinha dando um beijo na Janice e o Lucas entrou eu olhei para ele e falei assim ora meu filho para Deus te dar uma mulher que nem a mãe ele falou estou orando faz tempo pai que memória Felipe chegou para mim e disse pai como é que eu vou casar eu moro nos Estados Unidos pai eu não quero casar com uma americana e eu chego aqui de férias não tenho tempo para nada como é que eu vou casar você vai saber como é que eu vou saber pai Deus vai te falar como é que Deus vai te falar ele vai falar mas como é que eu vou saber quem é ela você vai saber aí ele chegou dos Estados Unidos eu estava pregando ia pregar em Goiânia falei Felipe eu estou indo pregar em Goiânia vão comigo que lá tem muita mulher bonita quando eu sentei no púlpito o Felipe sentou do meu lado veio uma moça sentou ali onde está a pastora aí eu falei menina olha aqui meu filho é bom filho é crente a mão dele é convertida ele é honesto é trabalhador se você casar com ele você está feita ela deu um risozinho toda sem graça quando acabou o culto eu fui jantar com o pastor e ela foi jantar com a mocidade e o Felipe foi junto se viram cinco vezes estão casados há dez anos e tem dois filhos meu filho nunca vai esquecer quando eu fui casar com a Janice eu peguei ela no colo quando ela saiu do banheiro toda vestida levei ela para a cama e sentei ela e eu ajoelhei e eu li os salmos 127 e 128 se o senhor não edificar a casa em vão trabalha o trabalhador se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a polícia porque os seus amados ele dá a benção enquanto dormem eis que assim será abençoado o homem que teme o senhor e tudo lhe irá bem e aí eu orei com a Janice agradeci a ela e no dia do casamento dos meus filhos todos eles todos eles eu arrumei a gravata deles fazendo nó fiz uma oração para eles ir embora e na hora que ele foi sair ele pegou a bíblia papai qual foi o texto que o senhor leu para a mamãe que hoje eu vou ler para a minha mulher memória parece coisa simples querido mas olha se você não construir memórias boas quem sabe tem gente aqui tem gente que a memória que ele tem do pai é o pai estrupando é o pai magoando é o pai batendo é o pai chegando bêbado é o pai gritando batendo na mãe nós temos que colocar a memória dos nossos filhos de tal maneira que quando ele for casar ele diga eu quero casar com a mulher igual mamãe eu quero casar com o homem igual papai senhor me dá um homem igual papai sua filha quer casar com um homem igual você seu filho quer casar com uma mulher igual você memórias e hoje você está aqui para plantar memórias você é um plantador de memórias e Deus vai te dar a graça de todas as memórias do teu passado que foram ruins vão se apagar no nome de Jesus essa dor que você tem de alguma memória ruim vai acabar hoje se você teve alguma memória do teu passado isso vai acabar hoje e Deus vai começar a te dar memórias novas e Deus vai começar a fazer você um plantador de memória para abençoar os seus filhos a sua esposa e o seu marido e nós vamos começar agora fique de pé segure a mão da sua esposa as duas mãos e vire para ela olhe bem dentro dos olhos e os homens vão dizer assim você é a mulher da minha vida bendita hora que eu me casei com você se eu tivesse que casar mil vezes eu casaria exatamente com você quem fala só os homens a mulher não fala nada você é linda você me faz bem você é meu paraíso particular meu lugar de prazer meu lugar de delícias e eu te amo eu quero ser fiel a você enquanto viver eu quero te fazer bem eu quero te levar a lugares de felicidade te dar segurança e te amar da maneira que você merece eu sei que as vezes eu falo que não devo fico nervoso te magoo te digo coisas que você não merece ouvir me perdoa eu não quero te magoar não quero te ferir é que você é a única pessoa com quem eu posso explodir que não me manda embora obrigado por me amar desse jeito por entender quem eu sou e por plantar tantas memórias boas na minha vida eu sempre vou te amar não só um dia mas sempre não só um mês mas sempre não só um ano mas sempre eu vou te amar pra sempre agora as mulheres não pode beijar não não casou ainda diga pra ele bendita hora que Deus colocou você no meu caminho eu te amo e eu quero fazer da nossa casa um lugar bom pra você voltar no fim do dia eu quero te dar prazer te fazer feliz facilitar a tua vida e te ajudar a ser o homem que você nasceu pra ser eu sei que as vezes eu falo demais e as vezes até te importuno eu não falo pra te aborrecer eu te falo porque eu sou mulher toda mulher fala não adianta me trocar porque a outra também vai falar mas eu prometo te amar eu prometo te fazer feliz e pra te mostrar isso você vai ver o que eu vou fazer quando chegar em casa eu vou te amar eu vou te amar sempre não só um dia mas sempre não só um mês mas sempre não só um ano eu vou te amar pra sempre e eu gostaria de fazer uma oração agora nós vamos cantar um louvor e enquanto nós cantamos quem sabe há algumas memórias que você precisa ser curado e quem sabe você hoje tem que fazer um voto de começar a plantar novas memórias na sua família se você sente o desejo de ser um plantador de memórias porque querido você não pode esquecer uma coisa Deus também tem memória a gente diz que vai servi-lo a gente diz que vai estar na igreja a gente diz que vai ser fiel a gente diz que o casamento é pra sempre e Deus ouviu tudo isso quem sabe você precisa vir aqui dizer eu vou mudar de atitude eu vou mudar meu comportamento eu vou abraçar meu filho quando chegar em casa hoje eu vou dizer pro meu filho o quanto eu me orgulho dele porque a coisa que o teu filho mais quer querido é que você cita o orgulho dele o Tiago um dia chegou pra mim e disse pai eu quero lhe dar orgulho falei meu filho você não precisa fazer nada pra me dar orgulho porque você eu nascer você é o meu orgulho eu fiz um quadrinho no computador e mandei colocar uma moldura pra cada filho meu Tiago você é o meu primeiro milagre é um presente de Deus Felipe você é minha alegria e meus filhos tem isso no móvel todo orgulhoso uma bobagem mas enquanto eu viver meu filho vai olhar praquele quadrinho e vai saber que eu amo ele e que eu tenho orgulho dele e que eu tenho